Nova loja do Total Army Link na descrição, só vai Pro Rust TANANANAN TANANANAN Boa galera, estamos aqui com o seu, com o nosso Rust Se você não deixou o seu, já deixei isso Se perdoem que eu preciso da cena na descrição até a playlist Não é isso aí, Cris? É, é isso aí, menino, menino É Jesus, e olha só, eu queria falar Uma coisa muito importante Fala, Cris O que é tão importante que você precisa falar, Cris? Que eu acabei esquecendo Deixa eu ver, ó Aí na descrição tem um link bem bacana Dos nossos canais, mas não é isso que eu vou falar sobre isso hoje Provavelmente você já vai ter visto os vídeos Mas se você não viu, confere lá Dá uma conferida lá no nosso Facebook Porque vai sair Uma promoção Bem legal de Natal Natal tá chegando E pra você que gosta Do Rust e tudo mais Pode ser que No ano que vem já não tenha mais O O steco do Rust Para vestir Tá certo? Lá no caso o moletom E a camisa Então quem sabe você aproveita agora aí A promoção de Natal E aí você vai ficar bonito Mas bonito que papai noel Eu prometo Com certeza, mano Aliás, eu não sei se no próximo vlog Do Jean Ou no próximo Ou depois do próximo Talvez ele já apareça Alguma coisa me diz Que talvez ele já apareça Utilizando também A camiseta do Rust Olha só Olha só Spoiler, mano Olha só Spoiler, mano Então vambora aqui pro vídeo O que a gente tá fazendo aqui, Jean? Já fala aí, ó Já vai lá A gente encontrou uma caverna Que tá diferente, mano A gente passou por ela Falei, opa, calma aí Essa entrada aqui de caverna Aqui tá meio estranha A gente entrou dentro dela Olha a buraqueira aqui Aqui dentro, mano Olha a buraqueira que deu Olha só Dá pra gente voltar? Deixa eu testar Fica aí Sim, dá Você tem tocha aí, Cris? Eu provavelmente tenho É, dá pra você voltar No canto aí Ah, mano Eu tô com uma dificuldade tremenda de pular Acho que eu vou me fuder nessa caverna Por que que eu tô? Mano, até era tão bom em pular, velho O ruim é que era o Jean de pular Olha, desse lado de cá vai espaço, ó Pula aqui nesse canteão Mais fácil Cacete Pô, o que que tá acontecendo Que você não consegue pular mais nada, mano? Ah, eu não sei, mano Você era tão melhor que eu Pra pular as coisas, mano Olha o notebook, Cris É o notebook Ok, já tem uma burfucação aqui É dois oios aqui, Jean Eu quero tirar uma foto aqui Bonita Deixa eu botar aqui a tocha pra você Pra não ter ninguém lá embaixo, né? Deixa eu fazer um negócio aqui Vou andar com a tocha aqui, ó Olha só Olha, parece até a caverna que o Jean foi na vida real É Nossa senhora Os espalheiros do bloco pra quem não viu ainda, mano Nossa senhora Ok, Cris Nossa, olha isso Jean, você vai mostrar o monstro? Eu não sei Não sei Já descobriu um dinossauro Agora que deu Tem até diamante aqui, ó Hum, diamante não é plantinha Olha aí Ok É um caminho só, parece Tá iluminando pra você alguma coisa? Sim, tá bonzão isso aí, mano Você tá sendo um ótimo iluminador de caverna Isso aí Você dá pra um ótimo iluminador? Ou não Olha isso aqui Tem um buraco lá em cima, Cris Tá andando no deserto e de repente cai dentro de uma caverna, ó Cai aqui Mas eu acho que não, hein Eu acho que não tem Isso aí é só Será? É porque eu acho que não Eu não sei Ok, calma, 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 calma O que? Buraco aqui já, hein Falei o arco Ah não Já vou ter que preparar os TP pra gastar Toda vez que vai nessas cavernas, gasta TP, mano Não, não Sai daqui, ó, maluco Fui, fui Já quer me derrubar lá? Ok, fui Agora o Cris gastando TP Ah Ah, lá vamos nós Cai Ok Mamãe Onde eu estou? Eu acabei de desativar o chat aqui Mas vamos ter que ativar de novo Pra aceitar o TP do Cris, né? 2000 anos mais tarde Primeiro queda já Eu vou depois pra voltar, né? Mano, meu Deus do céu Bom, mais luz aqui, hein Mais um olho Deixa eu voltar e iluminar Por que tá tendo luz Nem buraco tem na parede, mano? Opa Negócio diferente Ah, vai tomar no cu Ah não, isso aqui pelo menos dá pra voltar sem os ATP Opa Opa Olha isso Não, não Agora virou Parkour mesmo Fica aqui assim, Cris Deixa eu tirar uma foto com isso aqui Que tá interessante Aqui na minha frente Bem na minha frente Bem na minha frente mesmo Isso, você fica assim Por um Caraca Ai não, ai não Ai, consegui Ai, não consegui não Ah, tem uma escada Fala que tem uma escada aqui Isso Tem Podia ter lava aqui Nossa, senhor Não vou dar essas ideias, não Não, não Lava Que que é isso? Minecraft, pô Rust, escola de parkour Não vamos nós Ai, meu Deus do céu Lavamos nós Pô, você tem que pular depois, né Antes de sair do chão Isso Fica aí Ok Ah, isso aqui vai to Ah, Cris Só vem que ele vai ter gastado outro TP Minha nossa Ok Fica aí, fica aí, fica aí Eu vou ficar, eu vou ficar Pronto E lavamos nós E lavamos nós Cagado Ai, ai Eu consegui vir até aqui Ah, mas aí eu não consigo Eu tenho certeza, mano Não, aqui eu não vou conseguir pular Ai, consegui Que incrível Olha esse buraco Nossa, acho que a foto desse lado aqui Não tá mais bonita, não Tá bonita também Vamos tirar um monte de foto, vai Pousar de De tocha Sim Aí depois eu pouso de arma De arma não dá pra ver nada Ah, tá tão escuro assim aí Sim, só ver seu silueta, mano Eu tô achando que seu monitor é de muita baixa qualidade, viu, já Não queria falar nada não Não é nada, pô Monitor Porque o meu é perfeito aqui, cara A iluminação Você joga no notebook aí com brilho no máximo Safado Como é que você sabe Porra Sabendo Aqui, agora tem uma bufuração Cris E achamos uma vítima Ok, ok, já Ok, deixa calma aí Deixa eu ver quem volta Vamos ter que voltar Aí já sabe o que a gente vai ter que fazer, né Olha, ele já tampou um buraco ali Privatizou um buraco? Aham Olha aqui, otário Deixa eu ver aqui o teto Um, dois, três, quatro No máximo Um, dois Seis bombas no máximo A gente consegue ter acesso a tudo aqui No mínimo é duas que a gente tem acesso a baú, talvez Então Segura aí que a gente já já volta Muito, muito Mastor Ok, Cris Calma aí Não coloca ainda não, maluco Lembra Você tá lagado É, sei Eu tô lagado Nunca fala essas coisas Porque agora os caras quando encontrar a gente Já vai saber que eu tô lagado E vai atirar em você Dois cliques por vez Opa, calma aí Eu vi uma Tem uma porta ali Ok Aqui tem uma porta Coloca aqui, ó, Cris Nessa parede aqui Essa última aí, né Isso Porque também Ele te economiza, né Quero ver o barulho que vai dar aqui dentro, mano Eu já apertei Ai, meu Deus Ok, tô escutando dois Pip Caralho Corulheira da pura Ok, entrou É, arlock Ó, melhor ainda, Cris As portas é vagabunda Coloca uma nessa porta da frente Ou uma na porta do lado aí, ó Hum Ai, podia chorar Olhando aqui a portinha de novo Caraca Nossa, primeira invasão desse tipo, hein Né Eu acho que essa É uma base Mano, se tiver sorte Essa aqui vai ser uma base de depósito Sim Porra, não tem nada nessa base Pode passar Pode ser Depende, isso aqui é só um É só pra fechar a porta mesmo Não dá pra E a base lá vai ser depois Sim Eu descobri um negócio, Cris Parece que nessas cavernas não dá pra colocar escada Então não dá pra você construir mais de um andar Tiro Tiro Ok Fica esperto, então Será que dá pra ouvir aqui embaixo os baúes de bomba? Dá, com certeza, mano Podia fazer uma porta Não, vou fazer uma porta errada Vou colocar uma porta de madeira aqui Só pra caso precisa, né Mas não vou colocar nem senha nela Ou coloca Vou fazer a senha aqui Ah, mas o cara vai chegar ali e vai poder remover Dentro dessa baú? Ah, é, né Então vou fechar o baú lá também Ok Com menos nada, ninguém enche o nosso saco aqui Opa Ai, ó, tá vendo? E essa aqui é grande, hein, Cris? E essa aí tem dois andares, olha lá Vai até o teto, hein Ah, mano Eu queria destruir uma base grande Pra ver as coisas caindo Não é isso aqui Caralho, velho Joguei duas chaves pra você Uma dessas duas Deve ser daquela porta lá Minha nossa senhora Ah, mano E a economizando bomba aqui já Pra fazer uma coisa É tudo porta de uma E agora? Coloca na porta da frente aí, ó Mas aí vai ter que Mano, tamanho dessa bomba aí Não vai dar pra Ai, que susto Vai ter que Ah, tem Ah, o batente já O batente não O Já tem alguns dias Provavelmente o cara não vem aqui, ó Hum, tô vendo Já tá na merda Mas não adianta nem quebrar isso aqui Porque não vai Tá vendo? Tá vendo? Aham Ok Tô botando a porta mesmo Ai, que susto Eu pensei que não ia conseguir pular de volta Ok Será que é do mesmo criador? Dos mesmos criadores Talvez o cara fez aquela ali Só pra bloquear a entrada Sim Provavelmente é isso que o cara fez Ok Aqui não é nada Aqui vai pra fora ainda Nossa, mano Ok É, aqui já tá bom, ó O cara tá Ativo sim Aqui que eu deixo no DK Talvez pra enganar Vai Seguindo reto aí E até segundo andar E aí? Bom, tudo bem Seria bom de a gente achar o baú, mano A missão do vídeo de hoje vai ser Descavernar a caverna Descavernar a caverna Achar o baú pelo menos a gente Consegue dar remoção O bom de invasão subterrânea Pelo menos é que não dá pro cara O que é isso? O que? Fez um barulho de alguma coisa com o som Parece? Ok Gente dormindo no chão Dois Um Conchinha Conchinha Cuidado com Centre Centre Sério? Certeza Caralho Eu achei que ela tava desligada Não tá fazendo mais barulho de centre, mano? Eu não vi também o Pipi Deixa eu ver onde ela tá Ela tá bem na esquerda aí, ó Consegue jogar uma C4 nela? E pregar nela? Eu posso jogar no chão Ela cai também, não cai? Não, tem que pregar nela Nela? Se eu derrubar o... É, se derrubar o chão Ela cai Sim, mas precisa ser duas C4 no chão Você que sabe Eu não consigo pregar nela e coisa Eu acho que eu consigo no chão Então vai, bota no chão É, consegui as conchinhas Eu acho que foi você dando o pulo aí Fiz barulho Parecia que tá conseguindo Vai lá espiar Caiu mesmo Pegar a bala dela Bateu 49 balas só Deixa eu ver esses... Olha aqui, Cris Vamos atrás de conchinha, mano Ai, tem segundo lugar mesmo Olha, 10 mil osso furos aqui As caras cheias do sufuro Uma chave de porta Meu Deus do céu Ok, lança chamas O resto eu não quero, não Só essa carne Quer dizer que vocês estão morando aqui embaixo? Ainda tem gente morando no cemité Olha só Os caras estão fazendo... Já sei, estão fazendo cosplay de tartaruga ninja É mesmo Vamos matar esses caras? É claro Ok Agora, ó, Cris Aqui vai pro andar de cima Mas quebrou a escada, então já era Não, aqui não vamos, não Vamos Continuar nas portas As portas? Sim Ó, aqui do lado tem infernalho, ó Tá vendo? Deixa eu ver se consigo acessar ela Eu não consigo ver Tá bem na... O gráfico não permite Tá bem na frestinha aqui Eu não consigo acessar, não Então pra direita vai ter coisa Então tá Pra esquerda pode ser o armário Ué, tu falou que não dá pra botar a escada Deve que dar sim, véi Como é que a gente já chegou no segundo andar? Eles colocaram a escada de mão Ou talvez estava bugado ali E eu não consegui colocar a escada lá também Pode ser isso Cuidado, concentre Não vamos muito pregar um no outro Ok Mais duas portas Aqui, deixa eu ver Não tem não Aqui, deixa eu ver daí Aqui vai ter loot, ó Dentro dessa sala aqui E aqui já é o final, ó Nessas paredes Então bota aí nessa coisa aqui O armário não vai tá aí Mas pelo menos vai ter loot Talvez os caras deixaram a fornada funcionando Enquanto foi embora Ok Coloca nas duas aí Coloca nas duas aí E na frente Ok, ali vai pra fora também Ok, aqui tem os dois Mas não tem nada Não tem nada Ok Deixa eu ver aqui de fora Como é que é aqui, Cris Ok, aqui também não tem mais nada Ok, então não tem Será que não tem baú? Opa Tá build-log Não é, passei não Não, não vou passar Tá vendo aqui Tem luz ligada lá em cima Se dá pra dar um pezinho E você subir lá Que aí eu quebraria ali na ponta Não sei Acho que dá Deixa eu ver um negócio aqui É, aqui embaixo não Acho que eu achei onde tá o baú E é o fim da caverna? Não Não Parece que tem um pedaço pra ali, né Hum, os caras colocaram O baú em cima, mano No segundo andar? Ué Tá tudo bloqueado Os caras colocaram no segundo andar mesmo o baú, mano O barulho foi esse? Opa Tiro Sim Ou explosão Sim Escutem mesmo Muito longe não Então podemos esperar aí Visita Visita Hum Titi, titi Você acha que consegue colocar Ó Bem próximo Bem próximo? Calma aí, faz sininho Acho que ele tá escutando barulho Que que é isso, Jean? Dois caras aqui dentro Dois inimigos Quer ir lá? Caralho, velho Vai dar merda Você sai da frente, Jean Você tá embolcando, velho Vamos sair, vamos sair Vamos sair aqui pelo Pelo coisa Vamos pegar aqui no fundo Aqui, ó